Hoje é de casa, onde eu boto essa câmera, que tá bom, que tá bom, que tá bom, que tá bom, que tá bom! Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Letícia do Blog Moda e Rotina. Hoje eu vim responder pra vocês a tag 50... eu nunca sei os nomes velho das tags. 50 perguntas em 5 minutos. Quem me indicou foi a Tha. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Basicamente eu vou ter que responder 50 perguntas que estão aqui e eu não ensaio nada, na verdade eu nem sei direito quais são as perguntas, eu só assisto o vídeo da Tha. E aí vamos ver se eu vou conseguir fazer essa parada aí de 5 minutos. Vou colocar 5 minutinhos aqui no meu cronômetro. Então vou apertar iniciar. Começou! Primeira pergunta, o que você odeia em você, orelha, peso? 1 e 50... 1 não, 52 quilos, 3. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo onde você iria e por quê? Paris, porque meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. A última coisa que te fez chorar é a saudade. 5. Se você pudesse voltar ao tempo, o que você mudaria? Ui, o que eu mudaria? Ah, eu teria comido mais na minha formatura, porque eu comi muito pouco. 6. Eu não vou morrer sem... sem... ser feliz. 7. Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? 1 hora e meia, exatamente 1 hora e meia. 8. Último lugar que você estava? Supermercado. 9. Comida favorita? Arroz e feijão. 10. Comida que você não come de jeito nenhum? Carne de porco. 12. Vivo perdendo? Nada, não perco nada. 13. Uma frase? Era tão pobre que só tinha dinheiro. 14. Último show que você foi? Sambô. 15. Última mensagem do WhatsApp? Puta merda, a mensagem do WhatsApp é a minha amiga que acabou de mandar. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Foi a Luísa. Caceta... Lu? Não atualiza, gente. Não atualiza porque eu tô com pressa, entendeu? Eu vou inventar uma mensagem, juro. Tá passando tempo? Porra! Caramba! Aí, ó, vamos, ponto, nova. Ela tá me chamando pra própria boate, mas eu não vou. 16. Última vez que se estressou? Não sei. Provavelmente hoje, quando meu tripé quebrou. 17. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Puta merda. Vamos tirar uma selfie aqui. Vai, filha da puta! Vira a câmera. Foi, foi, foi! Tem que mostrar? Merda. Tira uma selfie e mostra pra câmera. 18. Uma música com a palavra amor. Amor, amor, se acha que é assim que eu sou chamada que eu vou? 19. O que é feio, mas você acha bonito? Caralho, minha câmera tá acabando a bateria. O que é feio e o que eu acho bonito? É, gato, gato preto. É, nem sei se eu acho isso bonito. 20. Mostre a última foto do seu Instagram. Ah, velho, na boa, brother. Vai acabar a bateria. É, a última foto do meu Instagram, nem eu sei. Foi eu e minhas amigas, eu acho. Velho, não vou dar tempo de fazer separado, porque meu celular é muito lerdo. Ok, eu e minhas amigas. Última foto do Instagram. É, 21. Uma frase que sua mãe sempre fala. É, sai de chuveiro. 22. Eu estou sentada. 23. Eu sou feliz. 24. Eu quero comer, tô com fome. 25. Ser amigo é falar a verdade sempre. 26. Quando você morrer, eu vou pro céu. 27. Um livro. Um livro, um livro. Não faça jogo, faça amor. Quer dizer, faça amor, não faça jogo. Um filme. Sexta-feira é muito louca. 29. Uma meta cumprir de qualquer jeito esse ano. Sair do Brasil. Já vou ter saído, inclusive, quando eu postar esse vídeo. 30. Queria ser uma formiga para... Para comer muito açúcar. Nossa, que bosta. 31. Calça ou vestido? Vestido. 32. O que te faz feliz a TPM? Chocolate. 33. Seja feliz ou vai pra puta que pariu. 34. Queria ser gostosa. 35. Queria ter dinheiro. 36. Se eu fosse homem, mijaria em pé, caralho, meu sonho. 37. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Wolfmeier. 38. Cerveja é... Boa se for gelada. 39. Na noite passada, eu tomei dramim pra dormir. 40. Poderia ficar horas no meu celular. 41. Uma careta. 42. Caralho, que bosta. Seu lema. Meu lema é ser feliz, sempre. 43. Morre de medo de barata. E morte também. E assaltante. 44. Daria tudo para... Para ter dinheiro. Muito dinheiro. E muito dinheiro. 45. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Sinceridade é o extremo. 46. Sua maior qualidade, que é um defeito. Minha maior qualidade, que é um defeito? Falar demais? Não. Ser sincero, foda-se, não sei. É... 48. Que horas são, merda? São meia-noite e 24. 49. Cinco palavras com a letra V. Viado, vadia, vodka, vara e virilha, brother. Puta merda. Não! 50! Indique isso... Ai, caralho. Indique cinco pessoas pra essa tag. Vou indicar as blogueiras capixabas. É... Tainá, Vi, Becker ou Bach, sei lá como é o seu nome... Thaís... Eu não sei mais quem é blogueira. É... Aquela, Manoeli. Como que é? Manu? Manoeli, não. Raquel e Manoeli. E a quinta é... Entre divas lá. Não sei se ela grava vídeo. Não sei se ela grava vídeo. Acho que ela não grava vídeo. Laís e Araújo. Enfim, essas meninas aí. Ai, caralho. Será que falta quanto? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cronômetro. Nossa, vocês não devem ter entendido nada, né? Tipo, eu surtei. Simplesmente surtei. Gente, eu olhei no meu cronômetro. E essa merda. Eu sou tão burra. Mas tão burra que eu não coloquei pra despertar quando desce cinco minutos. Daí quando eu olhei no meu cronômetro, tava tipo cinco e vinte e três segundos. Então provavelmente eu ultrapassei vinte e três segundos. E eu tô muito puta. Porque eu não consegui fazer essa merda. Quebrada. Brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau!